Música Ademir dominou, vai tentar impulsionar, da esquerda Gilberto Fechou com Piau, Piau a Gilberto Excelente o lance, vai tentar fechar Desceu Gilberto, vai na velocidade, vai a linha de fundo Preparou o cruzamento, executou, vai subir Mauro Cabeceou para o gol GOOOOOOOL Mauro O cruzamento que veio da esquerda no voleio de Piau Na corrida, na boa jogada Gilberto Ele foi lá em cima, tocou de testa A bola subiu, descreveu uma curva, engamou o goleiro que estava adiantado A deusa branca foi fechar as málias do Palmeiras Mauro, o número 24, é que está brilhando na camisa dele, Alexandre Lá da Araújo, e o goleiro do Palmeiras sonho Foi Ludibriardo nesse lance Ele tinha a impressão de que a bola passaria sobre o gol Quando percebeu a caída da bola para o fundo das redes Saltou já na tarde demais Falhou o guarda-balas do Palmeiras Tempo do gol, Mauro 40 minutos Lá vai perto para a cobrança do córner Pede autorização para corrigir a posição da bola no ângulo de córner 1 para o São Paulo, 0 para o Palmeiras Bandeirante, São Paulo-Brasil, um gigante em movimento Levantamento de terça, bola para a área de cabeça, Chicão Chico, na cobrança do córner, a defesa parou Ele foi lá em cima, tocou de testa, botando a deusa branca para fazer chuar nas redes do Palmeiras Chicão O 4 está brilhando na camisa dele Segundo gol do São Paulo contra o Palmeiras do Parque Antártica Tenta ir para o seu setor, parou Zé Carlos fica à sua frente Ele vai tentar jogar com o jogador careca Em dedu de posse de bola Levanta agora, lá na frente a Dudu Dudu parou, bom lançamento, afedado Invadiu na direita, derrubado pelas costas É penalti contra a equipe do São Paulo A ponta marca de gol, Oscar Escolfaro São Paulina, muito bem marcado pelo senhor Oscar Escolfaro Vai Ronaldo para a bola, bateu, defendeu o goleiro Rebote de Ronaldo Ronaldo de pé esquerdo O pênalti foi cobrado Valdir voou para o canto direito Conseguiu defender, mas não neutralizou Ronaldo desceu como uma flecha no amontoado de jogadores E de pé esquerdo, botou a deusa E aí Valdir voou para o canto direito Obrigado.